Eu não acredito nisso! O que você tá fazendo? Tomou um banho, hein? Você não viu o que você fez? Eu fiz o quê? Você poderia ter me machucado com esse projeto de moto aí E se você tivesse me machucado, como era que eu ia trabalhar? Eles iam descontar tudo do meu salário Calma, moço E onde é que você trabalha? Você não tá vendo? Eu trabalho aqui Olha que ela é ridícula Quem ela pensa que é? Acho que o serviço em um eixo que a gente deu pra ela não foi o suficiente A gente tem que colocar ela no lugar dela, espera aí, viu? Vai, vai Nossa, um obrigado pelo menos, né? Eu não preciso que ninguém me proteja Ah, desculpa Desculpa Essas crianças são muito travessas Ah, e por que você não terminou de limpar isso aqui ainda, hein? Ah, eu até sei, né? Por que ela não terminou de limpar? Ó, você pude logo nem limpar isso aqui Porque ainda tem um rumo de caixa pra você embalar, tá me entendendo? Mas eu já embalei todas as minhas caixas ontem Ah, que pena Mas você não embalou as nossas Não perca tempo se apaixonando por estranhas Pude logo adiante Deixa eu te perguntar O que foi isso mesmo? São os meus colegas Eles fazem de tudo pra me irritar E deixar o meu dia mais difícil Mas Eles são seus colegas Ou seu chefe? Porque o que eu vi aqui Eles estavam te dando ordens Eles são meus colegas Mas fazem de tudo pra me irritar Eles vivem me dando ordens E pedindo pra que eu faça o trabalho deles Mas isso aí é injusto Sim, eu também acho Mas o chefe aqui é um explorador Ainda assim eu prefiro aguentar tudo isso que eles fazem comigo Porque tá muito difícil arrumar emprego hoje em dia Agora é a minha vez de encher o bolso desse idiota Eu espero nunca conhecer o meu chefe pessoalmente Senão eu vou encher ele de vassourado E o que que você tá rindo? Tá achando engraçado o que eu tô falando? Calma Eu faria a mesma coisa se eu tivesse um chefe assim Mas e você? Onde você trabalha? É... eu tenho um pequeno negócio Mas... pequeno mesmo E... nada demais Ah, mas pelo menos você não trabalha aqui nessa empresa enorme Onde ninguém liga pra ninguém Mas é verdade É... agora eu vou ter que ir trabalhar E você? Tome mais cuidado Que você ia me machucando, viu? Calma, desculpa Olha, eu trabalho ali na esquina Qualquer coisa eu entro pra dar com você, tá bom? Tá bom Oi Vivian Tudo bem? Tudo bem com você? Olha, a gente se arrepende por ter lhe tratado tão mal Eu queria pedir desculpa também por ter chamado você de feira, suja, lixo A gente sabe que você é uma pessoa boa Tão boa que parece que nem existe Ah, você se parece com o unicórnio E outra coisa, ela parece com a avó dela, mas eu vou deixar ela mais parecida ainda Agora eu records Que 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 é isso? Que que vocês estão fazendo con ela? Olha, chegou o Romeu, o defensor Você não pode estar fazendo isso com ela e nem com ninguém E quem você pensa que é nosso chefe, a gente faz com ela o que a gente quiser. É melhor você ficar na sua, tá? Vamos embora, deixar o Romeu e a Julieta aí. Tchauzinho! Eu não entendo por que eles fazem isso comigo. Mas você não pode aceitar que eles te tratem assim. Eu sei, mas eu também não posso fazer a minha empresa. Mas você não conhece seu chefe, talvez ele não seja o que vocês pensam que ele é. Eu sei, mas eu também não quero conhecê-lo, não quero arriscar. Você não pode aceitar isso, senão todo mundo vai pisar em você. Olha como é que você tá. Perdeu até a sua comida. Mas não se preocupe, eu trouxe um aqui e a gente pode dividir. Sério, muito obrigado. Mas com tudo que aconteceu, eu perdi até a fome. Olha, se você quiser, eu posso te ajudar a se vingar deles. Eu adoraria, mas não tenho coragem. Mas eu tenho. Finalmente, hoje a gente vai conhecer o nosso chefe. Isso não importa. O que importa é que eu vou ganhar a promoção. Você, eu que vou ganhar a promoção, tá doido? Quem vai ganhar sou eu. Eu que sou a rainha. Não tô nem erra. O que importa é se eu vou ganhar minhas notas. Você nem imagina o tanto de travessura que eu preparei pra ela hoje. Posso nem esperar. Ah, eu não sei. É que eu vou perder meu trabalho. Olha, o que a gente vai fazer aqui não se comparar nada com o que já fizeram com você. Mas de verdade mesmo. É que eu acho que eu vou perder meu trabalho. Você não vai perder seu trabalho. Confia em mim. Não, eu não posso. Você pode. Você é corajosa sim. Vai, 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 vai. Estúpida! Então você mostrou suas garras, né, sorriso? Quando o chefe chegar, você vai ver. Você vai ser demitida. Quer saber? Valeu super a pena. Eu já não ligo mais se eu vou ser demitida. Você não vai ser demitida. Você vai ser a nova supervisora. E quem você acha que é? O Romeu da justiça? Deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Alves, o dono dessa empresa. Chefe, chefe, como é que você tá? Tudo bem? Surpreendente a forma que vocês tratam as pessoas, né? Chefe, a gente não sabia que era o senhor. Agora ela é a nova supervisora. Se ela quiser, ela tem todos os direitos de demitir vocês dois. Não, chefe, por favor, faz uma brincadeirinha de leve. Lá, amor de Deus, nós não podemos sempre. Troquem de roupa e voltem a trabalhar, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Você mentiu pra mim. Não lembro de ter mentido pra você. É claro que você mentiu. Você me disse que era dono de uma empresa pequena. E não dessa empresa aqui enorme. Então, né, não tão pequena assim, né? Mas foi aqui que eu percebi as pessoas incríveis que trabalham na minha empresa. Não acredito que seja eu. Ouvi dizer que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Muito pequenos. Chefe, precisamos manter a distância. Pois é, por enquanto.